A Warner tá desesperada e agora eles começaram a oferecer ali um plano bem mais em conta pra quem tá ameaçando cancelar ali o Max. Então se você quiser entender essa treta e até pagar mais em conta no teu Max, fica até o fim do vídeo que eu vou te explicar tudo. Fala Nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas e pessoal, agora é realmente oficial. Os streamers tão ficando ali cada vez mais semelhantes das operadoras de telefone aqui no Brasil, né? Tipo Tim, Vivo, Oi e por aí vai. Afinal, além de ficarem mais caros, né? Realmente num valor ali quase que inacessível agora, estão te oferecendo ali um plano mais em conta se você ameaçar cancelar ali o teu plano. E eu não sei você, mas eu acho isso ao mesmo tempo bom e bizarro. Porque, pessoal, sério mesmo, eu quando li isso aí, eu tava deitado na cama aqui em casa, né? Pronto pra dormir. Aí eu abri o celular ali, vi a matéria e eu falei, não é possível, não é possível. E se você nunca assinou ali um pacote de telefonia, né? De internet, ou então ali de telefone ou de TV a cabo, eu vou te explicar aqui, né? Quando você ameaça ali cancelar o teu plano por tá muito caro ou por não querer usar mais, né? Achar talvez ali uma oferta melhor que aquela, ele sempre tem ali uma oferta emergencial só pra você. Que geralmente ali é um plano muito mais em conta que não tem nem no site oficial deles. Você não vai encontrar em lugar nenhum. É realmente uma oferta só pra segurar você ali na empresa. Quer um exemplo? Esses dias ali eu ameacei cancelar a minha conta da TIM, né? No meu celular. Afinal, eu contratei ali um plano que no começo era um valor legal, mas depois começou a subir o valor sem parar. E eu falei, pô, não tem condições, né? Tá muito caro. Aí eu fui lá esses dias, ameacei cancelar e me ofereceram, adivinha, um plano que era quase metade do valor que eu tava pagando ali. Realmente, muito mais em conta até que o valor que eu paguei no começo. E agora, pra minha surpresa, quem começou a fazer isso é o Max. Então, eu tô aqui na matéria, né? Do site Tecnoblog, pessoal. Que fala o seguinte. Max derruba preço para clientes que ameaçam cancelar o streaming. Então, descendo aqui, você vai encontrar aqui, né, pessoal? A plataforma de conteúdo Max adotou uma prática de retenção de clientes que está agradando aos assinantes. Redução do preço da assinatura para R$19,99 ao longo de seis meses. Ou seja, a clientela passa a pagar metade do preço do streaming que sucede o HB ou Max dentro do portfólio da Warner. Então, se você tá achando realmente muito caro pagar ali o Max, né? O antigo HBO Max. E tá afim de conseguir ali um valor realmente reduzido pra você. Um valor bem menor. Pra você, talvez, seja uma boa essa oportunidade aqui. E falando em oportunidade, se você trabalhou com carteira registrada. Ou trabalha ainda. Saiba que você pode ter dinheiro hoje mesmo, rapidinho, na tua conta. E é aí que entra a Clown Express. Afinal, com ela você consegue adiantar ali o teu FGTS, né? E é rapidinho, pessoal. É na hora, é no mesmo dia. E, aliás, o valor chega na sua conta ali em até 40 minutinhos, pessoal. Então, realmente, é bem rápido, fácil e simples. E, às vezes, você quer reformar a tua casa, montar um negócio. Ou, então, até pagar uma conta mesmo, né? Fazer ali uma compra do mês. E, às vezes, você tem ali uma bolada pra receber e não sabe. Então, clica aqui embaixo no comentário fixado também na descrição do vídeo. Que você consegue adiantar o teu FGTS rápido, fácil e tem dinheiro na mão hoje mesmo. E, voltando aqui, como que você faz isso, né? Como que você ali realmente consegue diminuir o teu valor do Max? Então, aqui fala o seguinte. O método aqui realmente é simplíssimo. Então, basta entrar no site do Max, clicar na opção de cancelar e aguardar uma tela com promoção imperdível, pessoal. E a tela é essa aqui embaixo, né? Onde fala pra você aqui, não vai embora ainda. Temos uma oferta especial pra você. Aí mostra aqui embaixo o plano standard, né? Que o valor inicial é R$39,90. Aí tá aqui o valor original riscado. E aqui o valor promocional, né, pessoal? Que é vintão por seis meses, né? E eu trago isso aqui pra você porque a pessoa que ameaçou cancelar aqui o Max, às vezes, tem um problema igualzinho o teu, né? Então, aqui ele fala aqui embaixo. É a primeira vez que vejo isso num streaming. A pessoa daí não quer ser identificada aqui, né? E a matéria fala que a pessoa ponderava sair da Max porque não assistia mais o conteúdo lá. Então, às vezes, você paga ali, né, o valor caro do plano padrão ali do Max, que é quarentão, né? Vamos falar a verdade. Esse é um valor que não era um pouco barato. Baratinho é R$10,00, R$12,00, R$15,00, né? Mas quarentão realmente é um valor que é considerável. É um valor que não é barato. E ali você vai pagar metade do valor, pessoal. Vintão. Claro, é por seis meses, né? Mas nada impede que depois de seis meses você faça a mesma coisa. A gente retenha um de novo ali no pacote, na tua assinatura, né, pessoal? E vai acontecendo isso assim de forma gradual, né? De seis meses em seis meses você vai lá ameaçando. Afinal, não fala ali que você pode fazer isso só uma vez, né? Claro, aqui no Max não ofereceram o plano 4K, né, pessoal? Só o plano estándar com essa promoção. Mas, na minha opinião, já vale a pena. Afinal, tá muito barato. Então fica ligado aqui no canal. Também se inscreve, ativa o sininho. Que sempre que houver promoção assim ou semelhante a essa, eu vou te passar aqui no canal em vídeo, belezinha? Então, pessoal, se liga aqui. Não sai do canal, tá? Se inscreve já. E, pessoal, eu fico por aqui. Tchau, tchau. Até mais. E aquele abraço.